Olá galera, comunidade sambista Manauara, o portal do Negão atendendo a vários pedidos, estreia hoje, uma websérie mensal sobre o nosso carnaval, trazendo as histórias, os sambas, as polêmicas, tudo o que você quer saber sobre as escolas de samba de Manaus, para começar vamos relembrar um dos maiores carnavais da nossa história, o de 1989, teve de tudo nesse ano, é um marco na história, então enquanto toca a vinheta, deixe seu like, quanto mais likes, mais vídeos assim vamos fazer para vocês que são apaixonados pelo samba amazonense, se ainda não for inscrito no canal, faça isso agora e tenha sempre os melhores vídeos na tela do seu Youtube. Vamos lá, solta a vinheta e vai 1989, foi o penúltimo ano de desfile das escolas de samba de Manaus na Avenida Eduardo Ribeiro, em 1992 foi finalmente inaugurado o sambodromo de Manaus, e 89 foi destaque em tudo, para começar vamos falar da mocidade independente de Aparecida, na década de 80, ela dominou o carnaval, foi campeã nos anos de 81, 82, 83, 84, 85, 87 e 88, por isso, o governador da época, Gilberto Mestrinho deu a ela o título de campeã da década em 89, e por isso a Aparecida já entrou na passarela do samba com título na mão naquele ano, sem precisar disputar com as demais, o prêmio foi uma espécie de homenagem à escola pelos títulos já conquistados sem Aparecida na disputa pelo título de 89, as demais escolas partiram para a briga e foi um carnaval inesquecível saindo da terra, tiluído em vida e prada, montanha de cristais, e na revolta do mar, tudo mudou, e nas profundeiras, a Amazônia se levou, e foram, por entes, os continentes, Atlantes e o povo de Lula, Ela entra em civilizações, traçadas pelos mares do sul Quem diria, quem diria, que a Amazônia era o mar Onde se metiam os navegantes, e me gravam a todo lugar Cantarola é o tempo, com a razão da minha vida parecida Minha blusa, meu amor, cantarola é o tempo Estreante no grupo especial no ano de 89, a Reino Unido da Liberdade, escola representante da Zona Sul de Manaus Conquistou seu primeiro título no especial, com um dos enredos que é tido por muitos como o mais bonito da história do carnaval amazonense Mães ou Mira, o amanhecer de um raça O desfile do reino e o samba foi inesquecível, consagrando a escola de samba como campeã e vindo a partir da IA se tornar uma das maiores Escolas de samba É amor, carinho e proteção É para ver a mães unir o amanhecer dessa nação O, 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 o grito forte, pelos frios encorror Meu sando é forte, eu brigava com chicote Despertava a passarada no vento e que tudo amou E atravessei o mar Vou abrir mais dos olhos ao rolar Desei um ritual ou banhei Pra receber as bênçãos de Oxalá Fiz grandes artes, minhas raízes Para o mundo vou mostrar As ciletatrizes, gosto de amar Não esqueça as oferendas, já sofri no cativeiro Que mistério e fielenda E no canavial Sabe isso, ora eu decamei 89 foi realmente marcante Primeiro título do Reino Unido Sambas antológicos Penúltimo desfile na Avenida Eduardo Ribeiro Que foi palco do samba durante toda a década de 80 Aparecida desfilando com título de campeã da década Se você gostou desse vídeo, deixe seu like Compartilhe com seus amigos que gostam do carnaval amazonense Inscreva-se no canal Tem muito samba em nossos arquivos e vem muito mais por aí Deixem seus comentários Diga sobre o que você quer ver aqui E se tem outras Histórias marcantes E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?